Isso é Vinícius Vaqueiro, vem no sentimento Quem diria que você fosse me deixar um dia Nunca pensei Aquele amor que parecia pra sempre adorar só um mês Aquela competição, feia desilusão Te ver com outro desvoltou meu coração O vaqueiro domador na pista sofre por amor Foi zero na competição, a culpa é dela Até meu cavalo sentiu Quando você me trocou por outro vaqueiro Aí não bate mais nenhuma senha Teu garanhão deixou de ser ligeiro Até meu cavalo sentiu Quando você me trocou por outro vaqueiro Aí não bate mais nenhuma senha Teu garanhão deixou de ser ligeiro Quem diria que você fosse me deixar um dia Nunca pensei Aquele amor que parecia pra sempre adorar só um mês Aquela competição, feia desilusão Te ver com outro desvoltou meu coração O vaqueiro domador na pista sofre por amor Pois zero na competição, a culpa é dela Até meu cavalo sentiu Até meu cavalo sentiu Quando você me trocou por outro vaqueiro Aí não bate mais nenhuma senha Teu garanhão deixou de ser ligeiro Até meu cavalo sentiu Quando você me trocou por outro vaqueiro Quando você me trocou por outro vaqueiro Aí não bate mais nenhuma senha Teu garanhão deixou de ser ligeiro Você me magoou Mas em mim não pensou Até meu cavalo chocou Eu tô acostumado sem você por perto Eu tô acostumado sem você por perto É louco Em nossa casa bagunçada Mas não faltava amor Você foi embora e disse que tava cansada Da minha vida de paz Só me veio vaguejada Nem me tirando a rotina Tô me acabando na bebida A bebida virou vício Vaguejada é paixão Mas é você a dona do meu coração Que só me chora Eu quero teu abraço agora Volta Volta pro seu vaqueiro Volta A bebida virou vício Vaguejada é paixão Mas é você a dona do meu coração Que só me chora Eu quero teu abraço agora Volta Volta pro seu vaqueiro Volta Volta pro seu vaqueiro 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 E você corre embora, disse que tava cansada da minha vida E barra só me tem raquejada Sem me tirar da rotina Tão me acabando na bebida A bebida virou viz, raquejada é paixão Mas é você a dona do meu coração Que só chora, quero teu abraço agora Volta Volta pro seu vaqueiro, volta A bebida virou viz, raquejada é paixão Mas é você a dona do meu coração Que só chora, quero teu abraço agora Volta Volta pro seu vaqueiro, volta Volta pro seu vaqueiro, herói Esse jeito é difícil A bebida virou viz, raquejada é paixão A bebida virou viz, raquejada é paixão Volta pro seu vaqueiro, volta Isso é Vinicius Vaqueiro Chegou, chegou, chegou o dono do gado Chegou, chegou o dono do gado Chegou o dono do gado A moda agora é vaquejada e cavalo campeão Tô de caminhão Tô de caminhão né, sou vaqueiro Sensação Na minha roça tem Gado no pasto Aonde chego, me chamo o dono do gado Libera aí pra todo mundo beber Tava queijada, o couro racumbê O paredão ligado e as novinhas do meu lado Dizendo que chegou O dono do gado Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão parando Tô dançando viz, raquejada é paixão Chegou, chegou, chegou o dono do gado O povo comentando Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão torando Tô dançando viz, raquejada é paixão Chegou, chegou, chegou o dono do gado O povo comentando Chegou o dono do gado Isso é Vinícius Vaqueiro O vaqueiro de flanete Bora, gêmeo e promoções Vamos lá Bora, gêmeos do Brasil Chegou o dono do gado E essa é em homenagem A meu pai Vinícius Vaqueiro O vaqueiro de flanete Foi na simplicidade do interior Ao lado do meu pai Dei meus primeiros passos Um vaqueiro forte e trabalhador Em nossa parceria Não temos fracasso No raiar do dia O cantar do galo Meu pai se levanta E vai pro roçado Pega o meu jibão Céu no meu cavalo Sigo cantando Pra tocar o gado No prazer da luta Passa o dia inteiro O meu pai não desiste De lutar Comigo Pede pra eu não deixar De ser vaqueiro Meu velho companheiro Meu pai e amigo Com a mão calejada De trabalhar Vem buscar os meus sonhos Vem realizar E a voz de Deus Tá lhe falando Confia em mim Seu filho vai brilhar Deus viu a nossa luta E abençoou Pois a linda de se ver É nossa cena Sozinho eu não chegava Onde eu tô Obrigado pai Somos vencedor Deus viu a nossa luta E abençoou Pois a linda de se ver É nossa cena Sozinho eu não chegava Onde eu tô Obrigado pai Somos vencedor Foi na simplicidade do infério Ao lado do meu pai Dei meus primeiros passos Vaqueiro forte e trabalhador Em nossa vaceria Nós temos fracasso O raiar do dia O cantar do carro Meu pai se levanta E vai pro roçado Pega o meu jicão Pega o meu cavalo Sigo cantando Pra tocar o grado No prazer da luta Passo o dia inteiro O meu pai não desiste De lutar comigo Pede pra não deixar De ser banheiro Meu velho companheiro Meu pai e amigo Com uma mocalejada De trabalhar Em busca dos meus sonhos De realizar E a voz de Deus Tá lhe falando Confia em mim Seu filho vai brilhar Deus viu a nossa luta E abençoou Pois a linda de se ver É nossa cena Sozinho eu não chegava Onde eu tô Obrigado pai Somos vencedor Deus viu a nossa luta E abençoou Pois a linda de se ver É nossa cena Sozinho eu não chegava Onde eu tô Obrigado pai Somos vencedor Obrigado pai Obrigado por todo apoio Obrigado meu senhor Jesus Oh canção maravilhosa É o radeiro de Fara Não deixe por nada Não deixe por nada Vida de morrer Pois essa porra Tô na gelada Não deixe por nada Não deixe por nada Essa vida que eu escolhi Não deixe por nada E não deixe por nada O raqueiro de Fara 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 Sou do interior Foi embora na cidade Meu pai me mandou Cursar a faculdade Mas eu não deixo O raqueiro de Fara Desistir de ser doutor O meu diploma É de raqueiro Formado na sua queijada A minha vida é essa Não deixe por nada Não deixe por nada Não deixe por nada Essa vida de corredor Essa porra Tô na gelada Não deixe por nada Não deixe por anything Essa vida que eu escolhi Não deixe por nada Não deixo por nada, não deixo por nada Essa vida de correr coisa, essa forró, tô mais gelada Não deixo por nada, não deixo por nada Essa vida que eu escolhi, não deixo por nada Sou do interior, fui embora na cidade O meu pai me mandou dançar a faculdade Mas eu vou ter no interior daquele botezado Desiste sendo duro de comédia Não quero formar essa queijada A minha vida é essa, eu não deixo por nada Não deixo por nada, não deixo por nada Essa vida de correr coisa, essa forró, tô mais gelada Não deixo por nada, não deixo por nada Essa vida que eu escolhi, não deixo por nada Não deixo por nada, não deixo por nada Essa vida de correr coisa, essa forró, tô mais gelada Não deixo por nada, não deixo por nada Dessa linda que eu escolhi Não deixo por nada Mas tá vendo que eu não deixo essa vida Que corre coisa, essa porra e tomar gelada Com a morena no meio do fogo Não deixo por nada, meu irmão Vambora! É o Vaqueiro de Sarete Vinícius Vaqueiro O Vaqueiro de Sarete Vambora! Claro que o homem chora É claro que o homem chora Quando vê sua amada com as malas na mão Indo embora Ai, eu desconheço, meu filho O que não chora Vambora! Você ontem arrumou as malas E me falou que tava indo embora Te abraço e pedi Não me abandone agora Sei, foi eu que errei Por isso que te peço perdão Mesmo que eu fique de joelho Mas por favor, não vá embora É claro que o homem chora 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 Quando a gente vê a mulher amada Com as malas 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 na mão E indo embora Ouvi falando que homem não chora Isso é mentira, depende da hora Quando a gente vê a mulher amada Arrumar as balas, dizer que vai embora O coração é fraco, é claro que homem chora É claro que o homem chora É claro que o homem chora Quando a gente vê a mulher amada indo embora É claro que o homem chora É claro que o homem chora Quando vê a mulher amada com as balas à mão E indo embora Aí ele vai pra mesa do bar, tá suquentando e bebendo Você tem fome, a dor na mala é pesada Quero ver o homem que não chora Não sei o que fazer com essa pauta que você me faz Quanto mais eu tento te esquecer É que te amo cada vez mais Tenho pra dormir, o sono não chega Passa a noite claro, pisando em minha nega Saudade dói, parar de maltratar Longe de você, louco vou ficar Pega a visão nega Você não sai da minha cabeça Pega a visão nega E volta pro vaqueiro antes que eu enlouqueça Pega a visão nega Você não sai da minha cabeça Pega a visão nega E volta pro vaqueiro antes que eu enlouqueça É um vagueiro diferente Deixo pra dormir, o sol não chega Passando de quadro, santo e minha nega Saudade dói, parada e maltrata Longe de você, louco vou ficar Pegado e só obriga Você não sai da minha cabeça Pega a visão nega E volta pro seu nego, antes que eu enlouqueça Pega a visão nega Você não sai da minha cabeça Pega a visão nega E volta pro vaqueiro, antes que eu enlouqueça Tu és minha honra da princesa Pega a visão Pega a visão Vinícius vaqueiro, o vaqueiro diferente Todos me chamam de bruto Eu nunca pude estudar Nem um ronço na fazenda Onde me criei e aprendi a boiar Na laquejada Amistei uma linda morena Na que bancada você dorme Foi combustível pro vaqueiro bater a senha E o vaqueiro bruto se apaixonou O meu coração, ela ganhou Oh, morena Linda morena E o vaqueiro bruto se apaixonou O meu coração, ela ganhou Oh, morena Linda morena É o vaqueiro diferente É o vaqueiro diferente Maredão Diego, alto cá Vamos juntos Todos me chamam de bruto Eu nunca pude estudar Tem um ronço na fazenda Onde me criei e aprendi a boiar Na laquejada Amistei uma linda morena Na que bancada você dorme Foi combustível pro vaqueiro bater a senha E o vaqueiro bruto se apaixonou O meu coração, ela ganhou Oh, morena Linda morena E o vaqueiro bruto se apaixonou O meu coração, ela ganhou Oh, morena Linda morena E o vaqueiro bruto se apaixonou O meu coração, ela ganhou Oh, morena Linda morena Eita, morena diferenciada, hein Tem a senha Chorna o coração do vaqueiro é diferente Vamos lá E sabe desse vaqueiro Alô, GM Produções Se a gente se encontrar A gente quebra a cama Nós vamos ficar louco de tanto amor Sei que não sou o homem da tua vida Mas na cama me garanto Sei fazer amor Vinícius vaqueiro O vaqueiro de férias Vamos lá Eita, porrazão Tô te ligando amor Porque tô com saudade Não sei por que você nunca mais me ligou Sei que não sou o homem da tua vida Mas na cama sou aquele que você gostou Te dei o meu carinho Te dei o meu carinho E não cobrei nada Safada Ainda te deixe livre pra comer Corrar Ter as suas asas de mil em mil Quando não achar carinho Ai, vem me procurar Ai, o chicote está Se a gente se encontrar A gente quebra a cama Nós vamos ficar louco de tanto amor Sei que não sou o homem da tua vida Mas na cama me garanto Sei fazer amor Se a gente se encontrar A gente quebra a cama Nós vamos ficar louco de tanto amor Sei que não sou o homem da tua vida Mas na cama me garanto Sei fazer amor Te dei o meu carinho E não cobrei nada Gostosa Ainda te deixe livre Pra poder voar A ter as suas asas de mil em mil Quando não achar carinho Ai, vem me procurar Aí, meu irmão Se a gente se encontrar A gente quebra a cama Nós vamos ficar louco de tanto amor Sei que não sou o homem da tua vida Mas na cama me garanto Sei fazer amor Se a gente se encontrar A gente quebra a cama Nós vamos ficar louco de tanto amor Sei que não sou o homem da tua vida Mas na cama me garanto Sei fazer amor É uma cama diferente Eita, porrazão Sei fazer amor Aí, meu irmão Eu vou ficar louco de tanto amor